Fala aí moçada do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estejam vendo este vídeo. Vamos falar hoje sobre um assunto que está tirando o sono de muitos brasileiros aqui em Portugal. O SEF está num dilema danado aqui. Estão querendo mandar vários brasileiros, querendo deportar vários brasileiros para o Brasil. Isso está acontecendo devido à fiscalização que tem acontecido todo final de semana, durante alguns dias da semana também. Eles estão em praças, estão em estações de comboio e está acontecendo essa fiscalização acerrada. Por que isso? Por causa dos refugiados, imigrantes mesmo, que estão ilegais no país, então eles estão fazendo um pente fino. Estão chegando ao cúmulo de mandar pessoas que já estão aqui há mais de 10 anos, pessoas que não conseguem comprovar a entrada legal em Portugal. O que seria uma entrada legal em Portugal? Por exemplo, você vem do Brasil para Portugal, você vem em um voo direto, você está entrando diretamente em Portugal, desceu do avião, entrou no aeroporto, passou pela imigração, levou o carimbo do SEF no seu passaporte. A entrada ali está carimbada no seu passaporte. Muitos entraram por outros países. Chegou em Portugal entrando na Europa por outros países. Por exemplo, você vem do Brasil para a Europa e entra pela Espanha, pela Itália, pela França, certo? E lá você vai receber o carimbo daquele país que você entrou. E chegando lá você vem para Portugal, vende comboio, vende carro, vende autocarro, vende avião mesmo. Só que aí é considerado doméstico, você não vai receber outro carimbo no seu passaporte. E quando acontece isso, a pessoa tem um prazo para poder ir até uma unidade do SEF, para explicar para o SEF que chegou através da Espanha, da Itália, da França ou outro país qualquer e quer receber o documento de entrada no país. Eles vão te dar, você vai pagar, eu acho que durante três dias você não paga nenhuma taxa, eles vão te dar um documento comprovando que você entrou de forma legal no país. Porque o refugiado não entra de forma legal na Europa. Ele vem pelo mar, vem através de piratas, todo mundo tem visto aí na televisão várias pessoas morrendo em alto mar, vende boias, é uma coisa absurda. Então, os brasileiros que aqui estão, muitos não estão conseguindo provar que entraram de forma legal no país. Porque vieram através de, entraram na Europa por outros países e não fizeram esse processo de ir à unidade do SEF e autenticar a entrada na Europa, certo? Aqui em Portugal. Quem chega em Portugal e deixa passar os três dias, que é o prazo que você tem para ir até a unidade do SEF, pode ir também. Só que você vai pagar uma multa. Eu ouvi falar que fica entre 40 e 70 euros. Não sei dizer o valor exato. Mas você vai pagar uma multa lá, um valor qualquer, e eles vão te dar esse documento. Só que, para você fazer isso, você tem que levar o canhoto da sua passagem aérea. E muitos desses que já estão aqui há mais de 10 anos, não tem esse canhoto da passagem aérea. Então, está complicado para essa moçada, está em debate se o SEF vai mesmo cumprir essa ordem de deportar o pessoal que está sem comprovação de entrada, de forma legal em Portugal. Vamos torcer para que tudo dê certo, porque tem muita gente trabalhando, contribuindo para a segurança social de forma legal aqui em Portugal, mas que ainda não tiveram a sorte de pegar o visto. Então, tem muita gente em situação precária. Então, esperamos que o SEF consiga resolver isso da melhor forma possível. Dê aí, sei lá, uma chance para esse pessoal que não está conseguindo provar, né? E vamos ver o que acontece. Então, um grande abraço a todos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor para muita gente. Aos pouquinhos, a gente vai dando as informações. São informações verdadeiras, reais. Coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui em Portugal, tá? Peço a você que se inscreva no canal. Isso é muito importante. Vai estar me ajudando muito. Se inscreva, compartilhe com seus amigos. Clique aí no sininho para você estar sempre recebendo os vídeos novos, né? E vamos juntos. Devagarinho a gente chega lá. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau.